Olá pessoal, hoje eu quero te dar uma dica de como você dá uma cara nova para um vestido de festa que já tá assim batidinho, já usou umas duas vezes e quer modificar ele um pouquinho. Esse aqui tem uma abertura aqui, tá vendo? Ela é um pouquinho alta. Para fazer esse modelo que eu vou fazer, que eu vou fazer um recorte daqui, aqui assim, tipo um círculo, tirar esse pedaço aqui para fora, deixar as pernas na frente, atrás normal, na mesma altura e na frente fazer um modelo, tirando um pedaço do tecido. Eu vou te mostrar como que é. Eu não lembro o nome, como que a gente diz isso aqui, esse círculo, o que que a gente faz para mostrar as pernas. E aí ele tem uma abertura para fazer ele um pouquinho mais alto e ele tem essas coisas pregadas aqui, ó. Ele estava bem aqui, ó. Tá vendo? Eu já até risquei aqui, ó. Ele estava bem aqui, ó. Ele estava bem aqui, ó. E vou aplicar ela, vou fazer esse recorte. Vou te mostrar, vou fazer esse recorte aqui e vou emendar esse pedacinho e vou aplicar em cima para não aparecer aqui uma emenda que houve esse recorte aí. Então, a ideia é essa, de fazer esse recorte aqui e fazer um modelo novo, dar uma cara nova para o vestido. Porque, como eu disse, já usou umas duas vezes, então ela está mudando, né, para ir num evento aí que já foi, já foi visto o vestido. E isso aqui é para umas meninas de 18 anos. Até são dois, para mesmo, é assim, dois vestidos, são irmãs. Então, eu vou te mostrar o outro que eu já adiantei para frente, tá? Olha aí como é que ele ficou agora, ó. Eu ainda vou fazer o outro ali, mas eu já estou te mostrando a versão dele como é que ficou, ó. Tá vendo? Olha aqui. Tá vendo essa abertura aqui, ó? É essa aqui, ó. Tá vendo? Que eu costurei, né, e preguei em cima. Aí ficou desse jeito. Olha como é que ele é atrás. E é lindo. Então, a ideia é essa. Se você quiser não explicar seu vestido, né, você pode fazer desse jeito que deu certo. Eu vou te explicar aqui, um passo a passo, como que você vai fazer. Mas você vai fazer barrinha de lenço também, né, continuar fazendo a mesma coisa que está atrás do vestido. Vamos ali para a mesa, que eu vou te mostrar aqui. Aí aqui, ó, a minha marca é aqui. Eu vou dobrar ela bem no meio aqui, ó. E colocar em cima da mesa aqui, dividindo aqui, assim, abrindo aqui o forro também. Como ela já tinha uma abertura aqui, ó, já foi feito um oval aqui. Mas mesmo assim, ainda tem que levar o meu limite aqui, que a minha mesa também não é mais muito grande. Então, eu venho aqui, ó. Se você não tiver uma mesa assim que possa fazer isso aqui, você pode ir na sua cama, colocar na sua cama, em cima da cama, ter que cuidar para não cortar isso ou só isso. Aqui, ó, eu vou conferir também, aqui a dobra. Vou conferir aqui em cima. Eu vou trazendo aqui, ó. Eu vou conferir aqui em cima da cama. pra cá, pra ninguém arrumando, ajeitando, ele sempre tem uma pontinha maior, esse pessoal mesmo é um dia que você pode fazer, tem um vestido aí que você pensa assim, o que que eu vou fazer com esse vestido, já tá, né, muito, vencido, então vamos, muito bem, deixa eu dar uma passadinha aqui, onde eu já peguei, ó, desmanchei essa barrinha aqui em cima, tá mais em cima, um pouquinho, vocês sabem pra poder ver, ó, sabe aonde que eu costurei aqui, ó, que eu costurei ali naquele outro vestido, que eu mostrei a pouquinho, aí eu vou, como eu já marquei aqui, né, também, aqui, esse aqui eu marquei lá no ponto da cliente, na hora que ela veio aqui, que ela queria que eu desse uma solução pro vestido, né, arrumasse um jeito pra ficar diferente o vestido, fiquei assuntando a conversa, né, com uma nozestureira, houve muita coisa, então eu fui lá na minha amiga internet, né, e vi umas ideias, assim, parecidas, na verdade, eu não posso cortar muito, porque tem uns modelos que eu já vi mais curtas, assim, ó, só porque elas são altas, né, então, por isso que eu tô fazendo esse, essa emendinha aqui, eu tive que tirar essa renda daqui, pra pôr aqui, por ela, pra, que se fosse cortar bem aqui, não precisaria de eu tirar a renda daqui, mas aí, pra não ficar aparecendo a emenda, não ficar com esse perfeito, eu achei que não tem que tirar, né, e fazer do jeito que eu tô, que eu cobrei a meio no outro vestido ali, e deixei um pouquinho na minha tesoura, aí agora eu vou cortar, tá? Eu confio aqui o forro também, se tá na minha altura aqui, ó, tá ok, o forro sempre é menor do que o... que é o tecido pronto, né, eu venho, vai pra cá, aí, eu vou fazer só uma... fechar um rito, ó, vou fazer só uma... aí, aqui, ó, pra mim poder continuar fazendo a barrinha de lenço, eu vou desmanchar um pedacinho pra mim continuar, eu não posso fazer isso aqui, ó, tá vendo? Que fica com acabamento grosseiro, aí a gente tem que ter esse cuidado, né, com a roupa, porque... é necessário desmanchar o pedacinho pra você fazer a continuação do que é da barra de lenço. Tiro aqui, ó, só um pedacinho mesmo, só pra eu fazer a continuação, tá vendo aqui onde era a antiga, ó? Aí, eu venho aqui, aí eu já vou fazendo aqui, ó, pra depois eu dobrar, né, tá vendo aqui, ó, eu desmanchei um pedacinho, tá vendo? Ó, e vou fazer a barrinha de lenço, aí depois eu venho com a segunda, todos os cantinhos, assim que você tira, esse excessozinho que tá dobrado aqui, que se você fizer fica muito grosso assim, ó, tá vendo? Se eu fizer assim, ó, não fica bom. Então, é isso, aqui eu vou aqui na... eu vou lá na máquina, fecho aqui por dentro, é... pelo direito, tá vendo aqui, ó? Eu vou fechar bem na beiradinha, tá vendo? Pra eu vir por cima, é, com a renda que eu te falei, que eu apliquei. Deixa eu ver o que eu vou ouvir, deixa eu ver sem pegar. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu coloco aqui, e costurei. Eu costurei, fiz a barra, e aí eu vou fazer a barrinha. Faço isso com essa barrinha. Depois que eu fizer a barrinha de lenço, deixa eu ver onde que eu coloquei a... aqui. Deixa eu ver. e o forro, eu vou cortar mais um pouquinho, não posso deixar o forro próximo assim, não. Tá vendo? Eu vou tirar uns dois dedos. E aqui a parte de trás, ó. Tá vendo? Aí o que eu vou fazer? O forro, eu tiro aqui, ó. E aí eu vou tirar um pouco do forro também. Isso aqui não importa. Se essa ideia de cobrir aqui ou não, porque ela vai ficar escondida. Tá vendo aqui, ó? Essa é a parte de trás, e o forro, ó, fica aqui, ó. Aí, achei a renda. Tava bem ali, ó. É o... Aí que eu vi pra infund, ó. Aí tá vendo o que eu vou fazer aqui, ó? Fiz isso. Costurei, fui lá na reta, costurei bem na peradinha mesmo, não deixando prega aqui, ó. Não pode deixar essa preguinha também, não, porque vocês viram ali na minha peça ali, porque ela não tem prega, ó. Aí eu venho aqui e prego. Posso pregar assim, posso pregar desse jeito. Aí você que escolhe, né? Vamos olhar aqui na peça aqui. Aí, você que escolhe aqui, ó. Tá vendo? Eu preguei aqui, ó. Aquela costurinha que eu te falei, ó. Tá vendo? Ela não ficou com prega aqui, ó. Ela ficou bem na beiradinha, só mesmo pra não ficar aquele... Se fizer uma prega aqui, fica aparecendo, não fica bom. Então, a ideia é essa, né? Então, depois que vocês fizerem isso aqui, aí é só fazer a barra, pregar a renda e fazer o overlock. Que eu ainda vou fazer com essa aqui, ó. Tá vendo como é que ela ficou aqui, ó? O forro. O forro. Aqui, ó. Essa aqui, por ser mais... É... Menor o vestido, que o outro é mais comprido. Esse já não ficou com aquele vão que ficou ali, mas vai ficar desse jeito aqui. Então, a ideia é essa que eu queria dar pra vocês, que vocês podem fazer isso com vestido. Esse aqui é um tecido crepe, né? E ainda fica bonito. Pra... Pra as mais jovens, até seus 30, 40 anos, dá pra fazer um vestido assim, né? Fazer uma... Uma repaginada no vestido. Se vocês gostaram da aula, dê um joinha pra mim, se inscreva no meu canal, compartilhe, divulgue, né? A qualquer momento, eu estou de volta. Tchau!